Muita coisa nessa vida me faz lembrar minha mãe, mas nada me traz mais saudade do que ouvir umas palavras que a falava. Comparação, que desmazelo é esse, Manfara? Passa um pente no cabelo, passa um pó de arroz, um ruge, mas sem ficar empetecada. E depois que tirar o papelote do seu cabelo, tem que bater laque, senão fica escurrido, parecendo que passou, foi creme rince. O que eu queria mesmo era um velocípede, mas aí era uma pitimba de ordenado, os cobre era curto, mas o que não faltava era capricho. Minha mãe arrumava um imbondo com nossas roupas e deixava todo mundo nos trinque. Comprava uma peça de murim, popeline, cianinha, cirzio que furava, trocava fechiclé. Eu ia com ela no armarinho comprar aviamento e ajudava a chulear os tecidos. E as calças tinham sempre uma barra maior, pra quando ficasse pega-frango, ter jeito de aumentar. Ajudava também nas tarefas de casa, arear as panelas, passar escovão no vermelhão, mas disso eu não tenho saudade não. E quando a gente ficava pitimbado, já sabia, se fosse piriri, era interovioform ou purgante salamargo. Pra calombo, era implastro. Se fosse engasgo, era sombra azacode. Pra tosse de cachorro, era café com gordura de galinha. E se não me orasse, precisava de abreografia. A casa era caiada e a música direto na radiola. Quando a coisa era pesada, era um chumbo. Quando era muito pequena, era um ovo. E quando alguém esmagrecia demais, ela falava, fulano vai sumir. Eu imaginava a pessoa assim, sumindo. E uma vez, eu levei um pito por conta de uma xepa que eu peguei. Quando eu apiei do carro, dei de cara com ela no alpendre. Menina, eu embromei uma potoca e escapei da tunda. Quando eu fui pro grupo, comecei a sonhar. O uniforme todo engomado, a saia plissada. Depois do grupo tem ginásio, depois do ginásio científico. E eu vou se formar. Mas isso não aconteceu. Minha mãe morreu. E eu garrei na lida, Mafara. Mas o que ela me ensinou, tá aqui, dentro de mim. Na hora de saudade, as lembranças me alimentam. Minhas lembranças de menina. Aí eu vejo um vermelho escuro e chamo de bonina. Ah, saudade. Mas tem num queijo? E aí E aí O que é isso?